Mas só não vai embora por causa do amor. Hoje eu acredito que eu não teria coragem de montar do zero. Por que tá caro? Tá caro. Não vai atrasar porque você não encontra nem na cana não pra poder comprar. Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo pra você. Se você não me conhece, é o Pedrão, o brabo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Conteúdo brabo de carro modificado. É aqui, rapaziada. Vamos pra mais um vídeo, rapaziadinha? E aí? Se apresenta pra rapaziada quem é você. Rapaz, meu nome é Jefferson. Proprietário do... Proprietário do G5 aí. Famos lá. Jefferson, veio com B.O. sem B.O., mas tá aqui, hein? Tamo junto. Rapaziada. Falar pra você aí. Chegando aqui, rapaziada. O pneu aqui do... Do Jefferson aqui. Murchou, rapaziada. Tá ligado? Mas não impediu dele acabar de encostar, não é, Jefferson? Não pode desanimar, não. Pode não, né? Desanimar é pior, né, velho? A vida de andar baixo é assim mesmo. Não é? É o preço que se paga, né, pai? É o preço que se paga. Você tá doido. Mas aí pra você ver. O golzão tá montado, rapaziadinha. Olha aí a cena. Fala pra mim. Mano, eu... Será que é o único montado nessa... Nessa... Nessa sete aí? Agora aí você vai falar pra mim que roda que é essa aí? Porque eu nunca tinha visto, Jefferson. Mano, eu já pesquisei, nunca encontrei. É? Já pesquisei em todo tipo de catálogo, não acha de forma alguma. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Mas você sabe de qual carro que é? Não, não sei. Essa eu encontrei, achei bonita. Não, casou, mano. Casou. A cor do carro, a cor das rodas, entendeu? O sete, tá ligado? Ficou top demais. Acrescentou mais umas paradas aí. Jefferson, roda aí. Essas rodas é que aro que é, pai? Aro 18, tala 7. Pneuzinho qual que você usa? 165, 40. 165, 40. A roda tava sete. Teve que fazer alguma coisa nas rodas? Pra poder andar? Nas rodas, não, não. Offset, nada? Só chegou e montou. Só chegou e montou. Só chegou e montou. Você tá doido aí. Pra vocês verem, rapaziadinha. Suspensãozinha? Suspensãozinha fixa. Na fixa? Na fixa. Lá na PS. Os caras não acreditou, não me imagino que eu ia andar baixo, não. Quando você chegou lá e falou pro Serginho, eu falei, Serginho, eu quero andar baixo na fixa. É aqui, pá. E ele? Não queria baixar, não. Falou que ia dar dor de cabeça pra ele. Depois eu tenho que levantar de novo. Mas tá aí. Eu também animar já. Tem um ano. E, tipo assim, você é da rodagem, pai. Porque eu tô ligado. Encontra, é evento, vai pra cima, vai pra baixo, festa e tal. Rapaziadinha, se liga, rapaziada. Pode ficar aí que eu vou dar um giro aqui pra rapaziadinha ver aqui. Rapaziada, se liga. Golzão. Ligou os LEDs aí pra vocês verem, rapaziada. Ó, que cena. Tá bonita, hein? Você tá doido, filho. Jeffim, e ele é... É rally mesmo? Não, não. Ele era G5 Power. G5 Power. Aí você mudou tudo. O modelo é a frente dele. É. Aí colocou as faixinhas, as paradinhas. Ficou top, hein, cara? Você foi pesquisando e tal? Sempre gostou desse modelo? Sempre gostei desse modelo. Na verdade, me apaixonei por conta da Sabero Cross, que é essa mesma frente, né? Mas tem um Gol Rally também, não tem G5? Tem, tem, tem. Mas é difícil de ver, é raro, hein? É raro de ver e é difícil de encontrar baixo. Depois eu vou até pesquisar, ver se eu me recordo de ter visto em algum lugar, tá ligado? Assim, a primeira vez que eu tô vendo aqui, né, gravando pro canal, inclusive é agora, né, rapaziada? Ih, rapaziadinha, vocês curtiram? Cê tá doido. Aqui fora aqui, então, meteu as faixinhas, né? O que você fez aqui pra mudar a estética do carro pra ele ficar parecendo o Gol Rally mesmo? E o que que cê fez? Eu tive que trocar os para-choque, a minha frente, troquei os farol, que é os farol... Os farol também troca? Isso, tem que ser máscara negra e duplo foco. Ah, colocou as faixinhas nas portas? Isso, coloquei as faixinhas nas portas. Eu não consegui colocar as polões lá atrás lá, porque você não encontra nem na cana, não, pra poder comprar. Ah, tá, tô ligado. Mas a intenção é colocar? A intenção é colocar. Essas que tá na frente é da Sabero, que eu achei ela mais bonita, o design dela. Só que ela não cabe lá atrás, lá, na ponta da ponta que ela... Ah, bota e feira. Agora eu saquei, agora eu saquei. Então, a única coisa que tá faltando, então, pra fechar... Tem alguma coisa no spoiler ali embaixo? Não, tem não. Não tem não, é... Você pesquisou lá, é... Ah, na verdade tem. O spoilerzinho embaixo lá, né? Tem, tem? Tem, tem. Só que ele também é puxado e você não encontra. Quem tem, não vende. Sério, cara? Sério. Mano, tem acessório de carro que é... Além de ser... É difícil encontrar, quando eu acho, é caro, né? Demais. E o kit desse na frente aí, os caras tá pedindo aí montado, na Canaã, tá pedindo uns três contos, três e meio. Você tá doido. Mas aí vem a frente, as polaina, o spoiler aqui e o traseiro? Não, só a frente. Só o para-choque com os acabamentos dele. Você tá doido, hein? Três pau aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Então, Jeffinho, pra ficar aparecendo, então, o Gol Rally, você trocou os farol, que é diferente também. É o foco duplo ali, é? É o foco duplo. Ah, rapaziada, ó. Foco duplo. Deixa eu mostrar pra vocês de perto aqui, ó. Foco duplo. É alto e baixo aí, ó. Você tá doido, filho. Hã? Pega a cena, rapaziadinha. Falamos tudo aqui fora, então? Vamos lá dentro lá, então, pra mostrar. Entra aí no... E o homem é do desante também. Ou não, Jeffinho? É não. É não? Aí, rapaziada. Se liga. Não é não, Jeffinho? Só... Você tem o golzão mesmo só por... Só por ter que realmente eu gosto. Nunca toquei em nenhuma festa. Sério? Sempre foi encontro. Vai na sua casa, resenha. Vai resenha em casa, churrasco. Top, cara. Mas nunca toquei numa festa. Pira aí. É realmente porque eu gosto mesmo. Bota fé, oi. Eu também... Pode baixar o sonho pra não dar o... Eu também sou igual você. Tipo assim, quando eu for ter o meu... Eu quero ter um... Um trio goiano, tá ligado? Num carro. Não sei qual. Deus abençoar aí. Mas, cara, eu vou ter porque eu... Sempre tive vontade, tá ligado? Nunca tive. Mas quando eu ter também... Não sei se eu vou tocar em festa. Não sei. Mano, vai ter... Eu vou ter por... Porque é sonho, tá ligado? Top. Rapaziada aí, ó. Os bancão. Top. Ó. Você tá doido. Deixa eu entrar aí. Aí, rapaziadinha. Que isso, pai. Aqui dentro, você fez alguma mudança de característica? Tipo assim, também, porque é do Gol Rally também? Eu mudei o volante. Coloquei o volante do G8. Coloquei o painel da Saveiro Cross, que ele é mais completo. Caraca. É... Foi apenas essas mudanças. E o som. E o som. E o som. De som, Jafim, que você tá usando? Eu tô usando nas portas 7 pá de Zeta, de 160 RMS. Dois pá de Twitter, Z1. Dois pá de Drive. E quatro graves de 900 da Zeta. Top. Aí, rapaziadinha. Acaixando. Acaixando aí, ó. Pancada. Porta-módulosão. Hã? Cê tá doido. Os módulos é o que? Você falou? Meus módulos, pra poder empurrar as vozes, eu tô usando uma banda 2000. E pra empurrar os graves, uma 3000. Cê tá doido, hein? Aí, rapaziada. Cê tá doido, filho. Hã? Aqui um double-dizinho. Aqui um double-dizinho. Aqui um double-dizinho. Tá, top. Tá sequenciadozinho. Falando tudo aqui dentro, pai? Sim, sim. Top. Cheguei. E aí, rapaziadinha. Curtiram? Golzão do Jafim? Hã? Direto aparece proposta, hein? É. Ô, vou falar pra você. Por que que eu tenho vontade também, mano? Hoje em dia, cara, montar som em carro e investimento, cara. Investimento? Tem quanto tempo você terminou de montar? Sim, terminou sim. Som e roda de suspensão. Som e roda de suspensão? Tem uns oito meses. Oito meses. Oito meses. Aí, era um preço. Hoje tá tudo caro. Tudo totalmente caro. Tá tudo caro, né? Aí, quando você vai vender ou então alguém quer comprar, já chama o dinheiro, não sei aí, mas só não vai embora por causa do amor. Hoje eu acredito que eu não teria coragem de montar do zero. Porque tá caro. Tá caro. Aí, eu boto fé, olha aí. Você tá doido aí, rapaziada. Mas graças a Deus que você montou. Graças a Deus. É um sonho, né? E tá aí, pai. E é, tipo assim, só pra você ver o tanque é engraçado. Montou aí, rapaziada. Montou o carrão, rapaziada. Mas nunca foi em festa, tá ligado? É porque era sonho, tá ligado? Pra vocês verem. Tá aí hoje. Jefim, falando tudo. Falamos tudo. Quer mandar um salve pra alguém, pai? Não, não. Tranquilo. Só agradece mais. Agradeço a atenção. Começa pra mim. Só você. Seus seguidores, seus inscritos do canal aí. Tamo junto, Jefim. Tamo junto, né? Ó, e o Jefim tava lá no eventão, lá no perimetral lá, hein? Open Mall. Foi da hora, Jefim? Foi da hora. Foi demais. Vamos organizar a segunda edição, então. Nossa, tá aguardando o próximo. Jefim, tamo junto, hein? Obrigado. Eu agradeço mais. Rapaziada, curtiram, então? Golzão, rapaziada? Você tá doido. Jefim zerou o game, pai. De gol rali, trio goiano, nas rodas de aro 18. Vou falar pra você. Aí, bagulho. Tanque é top. Você tá maluco. Rapaziadinho, você que chegou. Ó, inclusive, hein, Jefim. É de respeito, hein? Veio. Furou o pneu. Podia ter muito bem. Ter falado pra mim assim, Pedro, eu não vou gravar porque pneu aí. Perdi um pneu, vou embora, pra casa. Hoje aí tá separado aí, mas aí, veio, tamo gravando, beleza? Satisfação total. Tamo jogando, tá de contação. Rapaziada, então, ó, você chegou até aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, rapaziadinho, que é muito importante aí. Beleza? Tamo nessa caminhada aí. Ó, vai se ligando, fi. Até o próximo vídeo. Falou. E fui, é nóis. Tchau.